Olá galera, hoje o nosso vídeo vai ser bem diferente, hoje nós iremos falar sobre culinária e iremos fazer um macarrão com queijo muito delicioso e os ingredientes são bem simples então o que nós iremos precisar aqui, nós iremos precisar do macarrão, nós iremos precisar da mortadela nós iremos precisar do queijo, alguns legumes você pode colocar além do tomate e da cebola pode colocar salsinha, coentro, o que você desejar nós iremos também estar usando uma calabresa, tá certo? aí se você preferir colocar maionese, molho de tomate, você pode estar colocando, fica até interessante fica muito gostoso, muito delicioso e o óleo? nós iremos acrescentar primeiro o óleo depois nós iremos estar acrescentando o tempero como eu falei, você pode estar usando só o tomate e a cebola ou pode acrescentar mais ingredientes, mais legumes deixa refogar um pouquinho muito bem, após os ingredientes colocados, nós iremos acrescentar o macarrão a quantidade fica também ao seu gosto tá certo? se você tiver uma família grande aí, você pode fazer bastante mistura bem então pessoal, depois de misturado bastante ele vai ficar mais ou menos nessa cor nós iremos acrescentar agora um pouquinho de molho você coloca também a quantidade que você achar melhor pra iniciar e vai misturando muito bem pessoal, agora nós iremos aqui fazer o outro preparo que é colocando a mortadela separadamente aqui, vamos diminuir os tamanhos aqui, dá certo você pode comprar também aquela mortadela em rodinha já bem fininha, mas aqui é diferente então pessoal, agora nós iremos também separar o queijo, tá certo? você pode comprar aquele queijo já bem fininho nós escolhemos aqui um queijo diferente mas fica a gosto de cada um, tá certo? você pode estar comprando aquele queijo já bem fininho, cortadinho certinho mas o nosso aqui vai ser um pouco diferente por causa da forma que nós estamos fazendo a nossa o nosso molho aqui, a nossa macarronada não é bem uma macarronada é o que? macarrão com queijo você pode colocar a quantidade desejada com relação a queijo pouco não é muito bom tem que ser sempre mais muito bem pessoal então nós iremos agora utilizar uma travessa para forno vamos acrescentar primeiro o molho aí você põe a quantidade que você quiser ficar a gosto, tá certo? é só seguir o passo a passo aqui que vai dar tudo certo agora iremos acrescentar o macarrão você vai colocando aos poucos espalha bem olha só como está ficando aí ok? vamos acrescentar agora o queijo aí é aquilo que eu disse para você você pode colocar o tanto que você achar melhor quanto mais queijo melhor você pode ir espalhando bem o queijo e vai acrescentando o queijo como eu falei no início você pode colocar colocar aquele queijo que já vem cortado num tamanho grande quadradinho é até mais fácil é até melhor mas o nosso jeito aqui é diferenciado e agora iremos acrescentar a mortadela você pode estar colocando da forma que você desejar vai espalhando a mortadela em cima do queijo aqui já deu água na boca gente vai acrescentando tá certo agora vamos para a segunda camada de macarrão acrescentando a segunda camada de macarrão sobre o queijo sobre o queijo e a mortadela olha gente se vocês quiserem estar acrescentando também um milho fica muito gostoso viu? aqui a gente está fazendo algo mais simples mas vai ficar uma delícia tá certo muito bem agora iremos acrescentar novamente o queijo isso vamos acrescentar aqui o queijo novamente pode espalhar bem vai colocando o tanto que você preferir quanto mais queijo melhor fica muito interessante muito bom vai ficar uma delícia coloca todo o queijo e agora vamos colocar a última camada de mortadela muito bem iremos agora acrescentar como eu falei lá no início a calabresa você pode estar colocando calabresa toscana o que você preferir ela tem que ser colocada dessa forma porque nós iremos colocar no forno e ela vai assar coloca bastante calabresa e vai acrescentando vai acrescentando calabresa e você vai colocando a calabresa tá certo até preencher bastante os espaços pessoal nós iremos aqui acrescentar um pouco mais de molho sobre a calabresa para dar um gostinho melhor ainda tá certo porque nós já iremos colocar no forno para finalizar pode colocar molho ao seu gosto tá certo o tanto que você desejar você pode ir acrescentando pessoal esse fogão que vocês estão vendo agora é um fogão que eu fiz um vídeo dele há um tempo atrás e agora nós estamos com mais ou menos nove meses a dez meses que estamos utilizando o fogão veja o estado do fogão tá certo fogão muito bonito tá ok depois de nove meses vocês podem ver que ele está em perfeito estado de conservação então depende também da conservação do proprietário do dono tá certo bom o forno pessoal já está pré-aquecido tá certo já está ligado e nós iremos agora colocar o nosso macarrão nós iremos deixar aí mais ou menos em média trinta minutos muito bem pessoal depois de mais ou menos uns vinte trinta minutos nós iremos tirar agora do forno olha só como está ali olha aí pessoal como ficou bem assadinho a calabresa tá certo nós iremos aqui cortar para mostrar para vocês olha aí pessoal bem macio então pessoal uma receita bem simples mas fica assim muito delicioso muito legal mesmo pessoal olha só o resultado do nosso macarrão com queijo olha só isso gente isso pode botar bastante certo vamos ver como ficou olha aí olha só o queijo gente ali dentro o macarrão gente isso está uma delícia viu olha só a calabresa então pessoal é uma receita bem simples mas que com certeza você vai adorar tá certo pessoal não esqueça de deixar seu like aí tá certo se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo tá certo pessoal muito obrigado mais uma vez fique com Deus ok e até a próxima tchau tchau